Vou filmar o maninho Vai pegar táxi sozinho Pela primeira... Ah não, não é a primeira vez Né, Luiz? É a segunda, né? Você já veio da estação até aqui Dá tchau Dá tchau pro Luiz Dá Ela chora Tchau Luiz É o pequeno Luiz Oh, mãe Ela tá encossolada Parece que tem alguém bem triste aqui Bebê, fica triste não? Fica triste não, meu amor? Acabamos de chegar A Laysa tá ali Não sabe se quer dormir ou não Eu vou fazer um café pra mim Tomar um cafezinho Comer um pãozinho E depois criar coragem pra arrumar a casa Porque a casa tá Uma bagunça, gente E sabe o que eu percebi agora? Que eu acho que inclusive no vídeo anterior Eu tô exatamente com essa mesma roupa aqui Aí dá a impressão que a gente só tem uma roupa, né? Hoje que a gente não lava a roupa E eu vou explicar uma coisa pra vocês Agora que tá inverno aqui Eu lavo roupa todo dia Tá? E... Porque é muita roupa E o que que acontece? Na hora que eu vou tirar a roupa dali Que eu já lavei Eu já dobro e deixo ela ali pra mim já usar no outro dia Sabe? Então o que acontece? Eu acabo usando a mesma roupa às vezes a semana inteira Porque de noite eu estendo E de dia ela já tá seca Aí eu faço assim Tomo banho, coloco pijama Aí minha roupa eu ponho pra lavar Aí ela seca No outro dia eu vou lá e cato a roupa Porque em vez de ter uma roupa pra eu dobrar e guardar Eu já coloco logo no couro, entendeu? Aí assim eu facilito a minha vida E tipo assim Eu também não tenho problema com esse negócio, sabe? De tô repetindo roupa, tô aparecendo É só porque eu acho que dessa vez Eu tô aparecendo muitos vídeos seguidos Com essa mesma roupa aqui, né? E eu ainda tô usando esse protetor labial pink aqui E tô com a mesma cara, né? Então é isso aí, gente Não sei nem por que eu tô falando isso Mas né, é que tem gente que só pega pequeno detalhe Vai que acha que eu não tomo banho, né? Sei lá, que eu não toco de roupa Eu queria mesmo era tomar aquele caputino, sabe? Mas o meu acabou Então vamos de café mesmo E eu não tô... Não tô com vontade de passar um café fresco Vai esse aqui mesmo Eu não tenho problema não Eu gosto E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou o sonhador Já dobrei todas as roupas, ó Não preciso passar, graças a Deus Que elas já ficam ótimas Aí agora eu só guardo Aí eu separo o que é meu eu já guardo O que é do Ítalo eu guardo O que é da Liza eu guardo Vou fazendo assim O que é do Luiz Ó Da Liza Não sei, não sei, não sei, não sei E assim ficou pronto. Vou mostrar pra vocês o que o Ítalo falou lá no vídeo, que ele só usa preto, ó. E dá a impressão que ele tá sempre com a mesma roupa, mas tadinho, não é? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis calças pretas, né? E provavelmente deve ter uma lá embaixo no uso, ou seja, né? Acho que ele tem um pouquinho de calça preta. E as calçadinhas dele não tão muito diferentes, não, ó. Porque essa aqui é praticamente um preto, um azul bem escuro, ó. Azul bem escuro, só tem essa meio claro. Essa aqui já é outro azul bem escuro, ó, quase preto. Então, né, tá explicado? Aí, nas blusas de frio, ó, cinza com preto, 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 preto. Aí tem uma branca. Ele é assim, vocês veem que ele é bem colorido, né? Aí uma cinza, uma verde e outra branca. É, morreu aí. Vou até contar uma coisa aqui rapidinho pra vocês. Na época em que eu e o Ítalo estavam namorando ainda no Brasil, em Apucarana, no Paraná, tomara que a música não atrapalhe. O Ítalo se hospedou num hotel bem assim, bem fuleirinho, sabe? E eles pegaram e roubaram a mala dele. Pois é, e ele ficou sem nenhuma roupa. Aí nós tivemos que sair pra comprar roupa. E aí sim, veio o corpo armário dele, sabe? Eu comprei camiseta verde. Eu comprei não, eu escolhi, ele que pagou. Verde, laranja, rosa, vermelha. Assim, várias cores, sabe? Só que daí essas camisetas foram ficando velhas e a gente foi se desfazendo, né? Então, o guarda-roupa dele tá voltando a ficar preto e branco. E as coisas que você... E aí sim, vamos lá. Amém. Agora que eu terminei, né, o meu serviço básico, que eu faço todos os dias, eu vou fazer uma torta pra gente comer depois. E hoje é sábado aqui, né, esse vídeo está sendo gravado num sábado, então sábado pede besteira, né. Aí eu vou bater a massa aqui, o recheio eu já fiz, vai ser de atum, ó, tem atum, tomate, milho e azeitona. Esse vai ser o recheio, já coloquei o forno pra esquentar ali. E agora, e agora... O marido me ligou bem na hora que eu ia falar com vocês. Eu já terminei aqui e agora eu vou colocar pra assar. E, ó, gente, olha que eu amo fazer torta. Não fica bagunça, olha só isso aqui de... Nossa, a torta não faz bagunça, mas a dona Laysa... Eita, lasqueira, hein. Tá comendo milho, ó. Se vê que saiu espalhando por aí, né, dona Laysa. Aí, ó, só fica um liquidificador, uma tigela e uma xícara pra lavar. Não é uma maravilha? E eu já vou colocando água em tudo, ó, não fica aquele negócio, sabe? Até nos negocinhos de... As latinhas de atum, eu já vou enxaguando, ó. O leite, já enxaguei, depois eu só dobro a massa, o negócio ali, jogo o negócio, ó. Muito prático, né? Nossa vida é assim, né? Os outros me perguntam, como que você dá conta de fazer as coisas? Dou conta assim, ó. Fazendo as coisas ficarem práticas, né? Peraí, um minuto de silêncio. Eu sou meio desastrada, então nessas horas eu tenho que ficar meio atenta, sabe? Ah, e um monte de gente me perguntou do liquidificador, se o liquidificador é bom, se funcionou e sim, gente. É maravilhoso. Inclusive, um monte de gente me comentou que também tem, né, e que... Ah, achei que era sujeito. E que ama. E pra mim usar aqui, ó, eu já falei em outros vídeos, eu só troquei isso daqui, tá? Só essa tomadinha aqui, ó, que eu acho que eu paguei cinquenta ienes, sei lá, tipo, um real. E... Ah, eu amei ele, ele é muito bom. Estou apaixonada, meu liquidificador. Gente, eu vou terminar de arrumar a bagunça ali da cozinha e já vou tomar um banho com a Laysa. Daqui a pouco o Ítalo e o Luiz Henrique chegam, né? O Ítalo ia passar lá pra buscar ele. E daí eu vou curtir com eles, porque é dia de sábado e domingo aqui em casa é minha folga, né? Então, teoricamente, eu não fico mexendo em celular, nada assim. E vou dar atenção pra eles. E é isso, espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like aqui pra eu saber, comenta bastante, tá bom? E compartilha os vídeos com seus amigos, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Amiga, tá quase me derrubando aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Você quer aparecer? Vamos lá. Menino. Tchau.